Música Sinceramente preciso encontrar Outro caminho pra vida levar Sinto que existe um motivo melhor Para viver no meu lugar Sinto que existe um motivo melhor Ouço falar por aí sobre Deus E que nas trevas a luz eu traz E satisfaz suas vidas também Buscar um bem Nós amados Vem contigo a Deus Vão por eu pra vez Vão por eu pra vez Esperando um caminho melhor Esperando um caminho melhor Se realmente é verdade o que eu vi São muitas coisas que eu posso sentir Que vão te ver Vazinho de mim Uma nova intenção Quero cantar Quero esse amor abraçar Vão por eu pra vez 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 Certamente pra mim o melhor Certe muito bom Certe mais que eu vou ter Mig assessment Para mim que eu Hele Eu vou te ver O 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 Obrigado.